Passei meu tempo de infância Todo dia de manhã meu pai ali já estava Com as ferramentas prontas pra gente e para o trabalho Muitas vezes eu saia até sem me alimentar Cuidar de nossa lavoura pra ver ela prosperar Eu sempre fui dedicado naquilo que me faz bem Procurei sempre zelar o que Deus me deu também Em uma pequena roça eu fiz uma plantação Foi de lá que eu tirei os sustentos pra meus irmãos Uma linda bezerrinha com esforço eu comprei Seu nome era safrinha, muita alegre eu fiquei Os dias foram passando com o tempo ela cresceu O sustento foi o leite que ela nos concedeu Falcão, Josué Vamos cantar, Dinamite Barros Desse fato importante eu nunca me esqueci Minha primeira viola foi de um litro que a fiz As cordas eram de um litro que tinha igual carvão Eu tocava e adorava meu Deus lá no meu sertão Ali naquele sertão uma igreja havia Onde mamãe, onde mamãe me levava Aos cultos todos os dias, trabalhar e estudar Meu pai me aconselhava Para eu ser alguém na vida, era o que ele me desejava Nem sempre a gente entende Quando Deus quer trabalhar De repente em minha vida, tudo começou a mudar Deixei a minha família, meu gado ficou por lá Com o coração partido, o sertão tive que deixar Vou terminar minha história Pode alguém não dar valor Mas eu muito me alegro De ter sido um lavrador Oro e agradeço a Deus Por tudo que conquistei Passei por dificuldades Mas a vitória eu alcancei Passei por dificuldades Mas a vitória eu alcancei Eu não me lembro Eu não me lembro Mas a vitória eu alcancei Mas a vitória eu alcancei Eu não me lembro